Música Olá, bem-vindo a Cabo Verde Magazine, edição última para essa semana. Tudo bem conferido assim, resumo de que as notícias que são marcadinhas. Cabo Verde está recebendo a próxima semana de pequenos estados insulares. Essa é uma decisão que sai de conferência de SITS, promovido pela ONU, e que contisse nos últimos dias na Antígua e Barbuda, de onde também saem recomendações para mais investimentos na capital humano, na saúde, educação e capacitação de jovens. E parte chamada de atenção, mais importante para financiamento de perdas e danos em matéria climática. A Comissão Adioc Mais São Vicente propõe deslocalização de Cabo Nave e de Eletra de Matiota, ideia defendido no segundo seminário de ciclo Mindelo, Zonamento, Ordenamento e Requalificação de Orla Marítima, em que enfoque foi zonas de Matiota e de Leginha. A proposta é que é novo e está consta de estudo de Zona Econômica Especial Marítima de São Vicente e de Plano Diretor Municipal de São Vicente, aprovado pela Câmara e Assembleia Municipal no ano de 2012. O PSV afirma que o governo está continuando a sonegar informações importantes do relatório sobre um conjunto de situações com indícios de corrupção trazido ao público. O secretário-geral de partido, Júlio Varela, da flama tem sido difícil, tem qualquer dado de governo e umas solicitações de PICV que tem merecido qualquer reação de entidade governamental. MPDR e hoje de cedo a acusações de ocultação de informação de relatório com indícios de corrupção por parte de PICV, que tapou em causa a transparência de processos. O partido que te sustenta o governo fala em acusações infundadas, sem respaldo na realidade. A Agência Reguladora Multissetorial de Economia lança hoje novo sistema de gestão de domínio.cv, evento que contisse na cidade de Praia, te celebra a transição de gestão de novo domínio e te destaca a importância para a economia digital de Cabo Verde. Ministra de Modernização do Estado, acredita que empresas e setor público também têm oportunidade de posicionar em outro patamar. Cerca de uma dezena de trabalhadores de TICV reivindicam 12 meses de salário em atraso e mostram hoje preocupados com o fim de operação de TICV, que tinha quase 80 trabalhadores e que, assim, está desesperado com a indefinição laboral que está a viver. O governo tem recebido apelos para a calma e que está de obedeção para a eventual criação de uma nova empresa, mas esta exige rapidez para uma extensão de contas para pagar e, por outro lado, definir o futuro profissional. Cerca de uma dezena de trabalhadores de TICV se reivindica 12 meses de salário em atraso. No total, a empresa que gosta de ficha-portas tinha quase 80 trabalhadores que gostam de ser desesperados com a indefinição laboral que está. Qual é a explicação que os danos para uma parte do trabalhador recebe e outra parte não? Eu falo com a companhia, eu falo que foi um problema no banco, mas se eu falo que nunca sou certeza de ser banco, ser companhia, nunca tenho certeza. Se caralho não era, por acaso, ontem eu falo com a companhia, eu falo para uma guarda até o fim do dia, eu falava a mim algo, mas no fim do dia nunca tive nenhum feedback de parte da companhia. A nossa preocupação é que o mês de maio termina hoje, estou a fazer agora dois meses de salário, não tenho salário em atraso, nós também nos contamos o que está a esperar, o banco que está a esperar, a casa que está a esperar, não tenho contas a fazer. E para que eles tentem, não tem governo que está a dizer para não aguardar, isto está a espiar uma solução, mas não pode aguardar isso, e pode ser que a solução possa ser negativa, mas, entretanto, nunca queria ficar nas incertezas, não queria ter algo palpável, para não pegar, teve colegas que já encontraram, mas o senhor ministro, tutela de transportes, o que é que eles e nós, e o que é que está continuando a ser dito, é para não aguardar, porque tem que esperar uma solução, junto a uma empresa, dentro do governo, ok, tudo bem, não tem que agradecer isso, mas também não criar algo palpável, não é só para esperar, esperar. O que é que foi dito mesmo é para aguardar, tem que esperar soluções, para ninguém que a ficar desamparado, mas o certo mesmo não foi dito. Aquele companhia de governo, que falou que isso está bem em início, que ele é que tem garantia quando que está bem em início, que está a dizer, então imagina que é o mínimo seis meses, até lá no que não está a fazer, nunca sabe, enquanto de uma companhia nova, que o governo tem 30%, quase um terço de companhia de TI e CV, para guarda, para canta um tempo, nunca sabe. Maureta costuma falar, gato escaldado tem medo de água fria, por isso, há alguém que tinha passado para Binter, que a criatura não passava para a mesma situação. Licença de pilotos, licença de cabine, quer poder esperar, nós não ficamos um tempo sem voar, não tenho que refazer tudo de novo, não tenho pilotos, eu tenho colegas já há muito anos disso, isso está sempre lá. Pilotos e cabine, tem um tempo de limite de licença, nosso piloto, depois de 90 dias, não tem licença, não tem que fazer voo com o instrutor, depois de seis meses, já tem que ir para simulador, aguarda, aguarda para canta, nunca sabe, e já não tem 12 meses sem salário, sem recebe, catarão nem para não ser, para não ir para o trabalho fora, depois de seis meses, eu vou ficar candidato para uma companhia. Diante de todas as indefinições laborais, você fica, esse apelo. Não tive que perder, em termos de salário, em termos de benefício, laboral, não tive que perder, não queria ser transferido para uma companhia nova, coisa que me intermigina, boa parte dos meus colegas, é se a companhia fizer, não tem que entrar na companhia, com um novo contrato, não transferindo, o país vai oferecendo o contrato, o que se quer oferecer. O que ainda deixa para o governo, é que é só o piloto, que se sofre, é que é só o cabine, é que é só o colaborador da companhia, mas assim, cabe o governo próprio, se te perde, é nosso tudo, é bom governo, se te perde. Já tem que ter profissionais, que já sei, já tem colegas de meu, um bom 5, 6, já gostaram da Cabo Verde, já sei, e lá que não está perdo, e quem fala não, só fala o Cabo Verde, lá que não está perdo, não tem que ter profissionais, que estão na Cabo Verde, que gostavam de viver na Cabo Verde, mas infelizmente, situação que não tem, não se atrassem expulsados, de nossa era. E cerca de 12% de Cabo Verdeanos entre 15 e 17 anos está fora de sistema de ensino, conforme dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística. A exclusão está feita a mais rapazes, cerca de 17%, do que raparigas, que é 6,8%, de acordo com o inquérito sobre condições de vida de agregados familiar relativo a 2023. Tendo em conta a projeção demográfica do país, Cabo Verde tinha 27.700 jovens entre 15 e 17 anos no último ano, pelo que 12% está equivalendo a cerca de 3.300. No município de Mosteiro, na Ilha de Fogo, mais de um terço de que a faixa etária está fora de sistema de ensino, ou seja, 35,7%, sendo o município com taxa mais alta do país. De seguida, fica município de Brava com 35% e Tarrafal de Saniculau com 30%. Esses três municípios ficam situados nas ilhas mais expostas a isolamento e fora de mais povoados e ativos economicamente. Noutros, faixa etária inquirida, o porcentagem de crianças fora de ensino é muito mais baixo, ou quase irrelevante, 0,7% nas crianças entre 14 e 4,5% na faixa etária de 4 a 5 anos e primeiro mês que inquérito sobre condições de vida de agregado familiar cabo-vordiano tem incluído esquadro separado para faixa etária na capítulo de educação e que surge relacionado com objetivos de desenvolvimento sustentável. ODS está a fazer parte da Agenda 2030 proposta para as Nações Unidas e esquadro está a pretender analisar alinhamento com o Objetivo 4 assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo de vida para todas e todos. Outro de que os novos quadros apresentados ex-ano painé relacionado com o mesmo os ODS tem a ver com a porcentagem de população a partir de 10 anos que conclui sexto, oitavo e décimo segundo ano de escolaridade. Mais de 90% tem pelo menos sexto ano de escolaridade. 76,3% conclui o oitavo ano de escolaridade obrigatório na Cabo Verde 41,12% fim da décimo segundo ano. Recolha de dados decorrer na final de quarto trimestre de 2023 nos 22 concílios de que as nove ilhas habitado durante inquérito multobjetivo contínuo feito junto de uma amostra de 9.918 agregado familiar. No ano de 2023 população residente na Cabo Verde era estimado em 509.078 indivíduos de acordo com a projeção demográfica 2010-2040 distribuído por 155.534 agregado familiar mais 4.891 quina 2022. E na Santiago Norte eu te dou a conta que a associação Ring of Peace se via em parceria com o Liceu Amílcar Cabral e Câmara Municipal de Santa Catarina fazer hoje a entrega de kits colares para alunos de Escola Básico de Somad ex-EBC Assomar e Polo 12 e Agrupamento 1 de Santa Catarina é uma iniciativa que tem por objetivo apoia na educação e incentiva sucesso escolar de crianças naquela região. Uma ação que está enquadrada na comemoração do Dia das Crianças e que, segundo o diretor do Liceu Amílcar Cabral é uma oportunidade de ter momentos de solidariedade com o envolvimento de comunidades. que o Liceu tem um grande significado porque essa associação através do protocolo que nós temos já ficou como uma tradição quase todo ano no ano de junho está fazendo a entrega daquele kit para nós alunos daquela escola ali da escola EGBC escola número 1 que tem o padre Luiz Alasio. O que é que ele também ajuda? Está ajudando bastante porque a família está a benefício de menos despesas imagina eu tenho um bolso com caderno lápis aparador e um kit completo então está ajudando bastante porque a sua escola que está conseguindo a cobertura e de todas as necessidades que a ministra tem ao longo do ano e nem a família também é por isso que a escola tem estado a procurar vários parceiros para poder minimizar aquelas deficiências que tem melhor a aprendizagem de alunos para não atingir um bom resultado. Valdine Bussuê é presidente da associação Ring of Peace Cabo Verde e Etafla mas isto ali é uma contribuição para a incentiva e apoio na educação e no sucesso escolar de crianças de Santa Catarina ele que é filho dos municípios ali e que nesse momento está a viver na América. e dar e que essa é uma fase é uma fase que ele apoia escolar que ele apoia para eles mais forças não tais mas que ele é uma iniciativa que te apoia mais forças para a estoura mais forças para se alerguer de manhã então é por isso que ele começa a iniciativa e crianças que foi contemplar o Kukets fica contente com a iniciativa está tudo está muito contente fica contente e também te agradecer te agradecer para muito o Kukets a gente está feliz para as crianças e hoje nós damos o presente também que os grandes que damos o presente agradecer para aquele presente que nós damos 10 anos eu sou contente e não é de hoje para a morte para a morte hoje é dia das crianças e não é dia das crianças que o Kukets está fazendo não está brincando não está ficando feliz e não está brincando e não está brincando é tudo bom não está agradecer para a bolsa que é zango borracha chocolate com o cardeno com a caneta mas a gente tem direito porque a gente espera tantos dias para chegar esse dia da criança e já chega hoje e não está agradecer todo alguém que está no primeiro ano e mochila e também no segundo e não está querendo para essa também continuar então fica assim e toda criança tem criança e fica grande então desejo que toda criança e ficar a respeitar os seus professores e respeitar a todo mundo feliz dia das crianças Raquel Carvalho bom tempo para o filho naquela escola que está comemorando em junho e pais também comemorando junto com seus filhos hoje a única coisa que tem de flor é que é uma boa iniciativa para morrer hoje para o espírito de criança por isso convida tudo mais porque nós somos crianças também de realça que hoje algumas escolas básicas e jardins infantis no município de Santa Catarina antecipa a comemoração do dia das crianças com um conjunto de atividades desportivas culturais e também almoço e lanche convívio 104 pessoas estão morrendo anualmente na Cabo Verde para morrer de doenças e complicação provocado por tabagismo o problema que prevalência no arquipélago é de 9,6% hoje Nato Central alusivo ao Dia Mundial Sem Tabaco entidade desenvolvedo na luta reforçando a necessidade de diminuir a exprovalência e destaca a importância de sensibilização de crianças e adolescentes em sintonia com o lema de Zano Nato Central e Dia Mundial Sem Tabaco organizado pela Comissão de Coordenação de Álcool e Outros Drogas para o Instituto Nacional de Saúde Público e para a Organização Mundial de Saúde Primeiro destaque Bapa Lema de Zano Proteger Crianças de Interferência de Indústria de Tabaco Secretária Executiva de CCAD Raquel Lopes frisa o seguinte É um lema determinado pela OMS em que apela todos os Estados membros a adotarem este lema e a empoderar os jovens as crianças e os adolescentes a tomarem esta consciência e eles mesmos a dizerem não à indústria do tabaco porque não adianta só dizer os adultos para protegerem as crianças da interferência da indústria mas sim empoderar essas crianças e os adolescentes e os adultos na cesta címica e certo digam não Ato central que por ponto final não tinha outras atividades feito esse mês onde passaram mensagens sobre o papel de cada indivíduo e instituição no combate a tabagismo E com certeza cada um fazendo a sua parte nós vamos conseguir pelo menos diminuir a prevalência do tabaco que no nosso país a prevalência é de 9,6% mas o nosso objetivo é diminuir pelo menos a prevalência para 5% que é a porcentagem determinada pela OMS menos prejudicial à saúde Durante o evento fazer o debate sobre a interferência de indústria de tabaco no aliciamento de crianças para fumo sobre o impacto de tabaco na saúde mental de adolescentes e sobre o relatório mundial de pandemia de tabaco com ênfase no programa Empower um plano de OMS para reverter a epidemia de tabagismo a nível mundial Sublinhar também a necessidade de proibir publicidade direto de tabaco aumenta impostos sobre tabaco para virar menos acessível oferecer ajuda a quem é que crê para difumar proteger pessoas de fumo passivo aplica lei em relação à proibição de fumo no local público entre outros também houve testemunho de quem é que dia fuma e conseguiu parar mas treinamento sonhos que é concretizado para morrer tabaco e outros vícios seguiu uma carreira de futebol futebolista mas infelizmente nunca consigo para morrer e entrar naquele mundo de vício não só que lá mas tem um outro vício também já misturaram tudo que é vício na cataraba já não opta para começar a funda funda no mundo de vício tabaco é um mal tudo alguém que usa só eu consegui mais ou menos a hora é difícil qual é que é os efeitos de tabaco efeitos de tabaco tem vários efeitos é para o seu apetite é sono é ansiedade criou assim é tabaco o corpo inteiro na cabo verde cerca de 104 alguém está morrendo anualmente de doenças e complicação provocado para tabagismo um estudo encomendado para o ministério de saúde na 2022 tem dica que média de início de consumo é para volta de 18 anos e o hospital Batista de Sousa na São Vicente homenage hoje 154 doadores de leite materno que durante o ano 2023 possibilita banco de leite de que a instituição arrecada mais de 80 litros de leite e que ajuda crianças que tenham esse antes de tempo já Anísia Rodrigues é um dos 154 doadores de leite materno contribuí para o sucesso de banco de leite do hospital Batista de Sousa na sua primeira honra de funcionamento e por isso ele foi um de que os homenageados este sexta-feira essa homenagem a doador este conheceu na ampla dia mundial doação de leite humano assim na hora 19 de maio já Anísia está a dizer que a doar leite é gratificante e lhe aconselhou ao desmane que tem excesso de leite a fazer mora ele não dá que excesso de leite não tem excesso de leite estou sempre a primeira vez no hospital fui fora sempre no hospital fora mas daí mais é que estava mais de bebês que estava a precisar ele é uma coisa que adobe nenhum zinho de trabalho vou-te sentar num lugar tranquilo vou-te trabo leite vou-te pôr na frase vou-te ir à enfermeira e lhe diz dar cheio e bebê então lhe é uma coisa de cheio gratificante e sem nenhum tipo de trabalho por isso sim, exatamente me está a aconselhar tudo manhã que tem excesso de leite a fazer isso vos outros procuram de leite a te instruir os outros e depois as mesmas vão ficar buscando os outros casos mas temos que eu tenho nenhum trabalho e qualquer outra pessoa que também que tem frascos não estou além daquela coisa fácil de fit tampa de plástico só te doar para o banco de leite porque é sempre muito necessário Banco de Leite do Hospital Batista Souza foi inaugurado no setembro de 2022 e no final de 2023 já lhe tinha recolhido cerca de 90 litros de leite 82 foi arrecadado no 2023 para o responsável desse serviço é um grande crescimento é um balanço bastante positivo no ano de 2023 não tive cerca de 154 doadoras de leite não é um número bastante significativo para ser o primeiro ano não é tendo em conta que em setembro foi inaugurado em setembro de 2022 ou seja já não está com o ano bem andado ou seja não tive um aumento significativo de recolha de leite e também de doadoras e é um trabalho muito presoroso de fazer e que esperar que não tem mais doadores para não poder ter mais leite para não poder suprir as necessidades do hospital Batista de Souza que esse serviço que também funciona como sala de apoio à amamentação o hospital já salva a vida de crianças prematuras internou no setor de neonatologia e por isso o objetivo é continuar a crescer ideia tem muito mais porque ganha sim nota com o público que as crianças prematuras mas às vezes não poder ter outra população outra franja da população é sempre aumentar sempre melhorar a nossa doação nunca tem tido ruptura de estoque isso já é bom não é? mas sempre aumentar a nossa 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 de leite para tal o hospital Batista de Souza vai continuar a promover o trabalho que é feito na banca de leite mas também o próprio leitamento materno se nunca promover o leitamento materno nunca tem o excedente de leite sempre sempre visando que leite materno é um reflexo quando mais leite vou dar mais leite vou produzir então o trabalho de começar é na promoção não é? que não poder ter aquele excedente de leite que não poder dar nos crianças não poder ter dar a conhecer a população que não tem o banco de leite esse conhecimento é um dos nossos desafios tem a delegacia de saúde com nossos parceiros que é não saber que quando a mãe está até alta ela também para a delegacia de saúde depois o contato trazer os centros de saúde trazer as mães para nós dá a conhecer todo o serviço do BLH e assim não está centrado nisso que a mãe que está a receber leite para seus filhos normalmente passa a te doar também isto as dá na sensibilização é o caso de Jennifer Oliveira é o importante que ele apoie porque a mãe nunca sabia onde estava a ver o leite acabava para secar nunca sabia os caminhos que tinha que seguir que era para tornar a bem fazer aquele estímulo para ter leite outra vez para dar a minha filha foi quando o banco de leite entrar lá em ação que minha filha tive que alimentar foi com o leite do oto lá no banco de leite ele é uma coisa como está a dizer tudo quem que tem ser bebê que tem o seu leite nem para não sentir medo do ânimo não tem aquele preconceito ah o do menino ele é tudo um tratamento ele é uma coisa bonita ele é um lado de amor e ele é tão gratificante o lema deste ano 2024 para a celebração do dia mundial da doação do leite materno é muito forte é amor em cada gota doada e vida em cada gota recebida então cada uma das nossas dadoras está com amor a contribuir para uma salvar vidas que é uma missão imensamente nobre e nós estamos aqui para enaltecer reconhecer e sensibilizar para que este percurso seja cada vez mais bem sucedido e mais forte uma homenagem que o presidente do conselho da administração de Batista Sousa se estende também a equipa do banco de leite que segundo ele tem feito um trabalho muito bom ministro de agricultura e ambiente e embaixador de república popular de china na cabo verde visita hoje para amanhã interior de ilha de santiago e esteve no município de São Lourenço dos órgãos e Santa Cruz o objetivo foi reforçar laços de colaboração entre os dois países com foco particular na campo de agronegócio Na localidade de São Jorge dos órgãos depois de concha e de perto laboratórios e experiências de Nida em estruturas de suporte a investigação de análises químicas e físicas de solos controle biológico de pragas e SIC como ferramenta tecnológica aplicada à fertilidade de solos e também de mante de contato com um criador formado no quadro de cooperação Sul-Sul numa unidade piloto de demonstração de novas tecnologias de valorização de foragem embaixador de China na Cabo Verde ao lado do ministro da Agricultura manifesta todo o seu engajamento na continua apoio a esse setor No Saides visita com uma boa impressão das instalações de investigação e inovação na setor agrícola que se até materializa com a harmonia que as novas conhecimentos e equipamentos e China tem uma grande experiência e tecnologia no setor de agricultura e não acredita uma cooperação entre os dois países lita continua com esforço conjunto e com benefícios para ambos e mais oportunidades no futuro para se fortalecimento Um visita para reforço do agroecológico para 13 mas a som de cunho ambiental e rendimento para famílias mas também para estreita laços de parceria entre os dois países realça o ministro da Agricultura Lí na Santa Cruz aproveitando que melhora e a partir de ali também trazer rendimento para famílias ele é um programa de cooperação que deve e continua por isso não se faz de tudo que não tem seu sucesso para não se notar de continuidade E com introdução por exemplo de produção de encelagem e amonização de pasto trazem vários ganhos assegura criador Francisco Farote dou obrigado ao ministério então dou obrigado aos chinos também e que o judano abre esse caminho por causa de que não tome aquela formação ali e no sentido em termos do animal porque lá no caso com a galna sem li e bagado não está pilar a carne não está folhado para fora e limar pode catar alguma coisa mas gostei não tem experiência que se não pira e não bagasse já nunca está botando nada fora não está põe tudo na norlimar está servindo para alimento de norlimar e também em termos de rendimento não há outro rendimento que não crê para essa formação contínua e para outros agregatores só para nós para outros agregatores para não ganhar novo conhecimento então para nós assim não está desenvolvendo o carro verde se um bago terá 10 litros de leite em 80 até 15 ou 20 se terá 20 já aumenta mais e em termos de cria já está desenvolvendo melhor ministro da agricultura e diplomata chinês acompanhado de uma delegação da embaixada de China e também de secretário de Estado para a Economia Agrária esteve na transmissão na interior de Ilha de Santiago e em loco toma pulso de iniciativas e solução efetiva para a colmata que os problemas que se até cria dificuldades no desenvolvimento sustentável do setor primário Centro de Juventude na Santa Cruz Passatachuma Casa de Juventude por excelência Rudy Gobert um jogador francês de basquetebol profissional e que atualmente é uma referência naquela modalidade o presidente de Câmara Municipal a tradução desnômica significa potencializa apostas na área de basquetebol Patorna Santa Cruz no Cidade Desportivo o projeto tem apoio da associação Hello Cabo Verde Câmara Municipal de Santa Cruz define como meta a Tona Santa Cruz numa cidade desportiva um projeto que se está a ser desenvolvido em parceria com a associação Hello Cabo Verde O PCA desse projeto é um jovem de Santa Cruz que vive na diáspora concretamente na França mas é um jovem bastante interessante que se está no mundo do desporto sobretudo e justamente esse projeto através de um convite que eles fazem na quadra de implementação desse projeto Santa Cruz de Cidade Esportiva então participa num dos maiores eventos esportivos não se fala dos maiores torneios de basquetebol na França na Paris então ali foi por causa de sua influência foi recebido para um dos melhores jogadores de basquetebol nesse caso ali que é o Rúdio Gober Presidente de Câmara Municipal da sublinha que Santa Cruz é o município de Teotalentos e está avança que nessa altura uma equipa de basquetebol sênior se está marca presença na campeonato rumo a nacional e para já Carlos Silva crê que desporto ser considerado bandeira desse município porque que não trazia esse nome também não quis carregar esse nome como ser nossa bandeira porque Santa Cruz é um município de talentos mas também isso também amplia nossa ambição aumenta também aquilo que é nosso compromisso e nosso responsabilidade no que tange a promoção de desporto particularmente de basquetebol ali na Santa Cruz No Bairro também visita agora espaço que está já reservado para bem receber essa academia desportiva Lina Santa Cruz está falha numa área de aproximadamente 15 hectares de terreno porque se não repara bem ao lado está o projeto Olimpáfrica então e ali o projeto Olimpáfrica tem mais ou menos 5 hectares de terreno então e nós a academia desportiva também tem cerca de 10 hectares de terreno e ao lado então nós queremos fazer um excelente casamento entre a academia desportiva de Santa Cruz e o projeto Olimpáfrica num projeto só mas aqui nós falamos de Santa Cruz Cidade Esportiva que significa só esses projetos ali desde logo adota o município de Santa Cruz cada zona um equipamento desportivo nós sabemos que inicia brevemente mais 12 pisos relevados um na enchar fazenda um na cancela nós sabemos agora a placa desportiva de Chara Ponte nós sabemos que inicia duas placas esportivas nas zonas onde nunca tem terreno próprio mas de um negócio com os privados possibilidade de construir duas placas desportivas Andrei Livi é nomeado embaixadora de Santa Cruz na promoção de Cidade Desportiva Nós estamos trabalhando pouco a pouco para o curso é que é pequeno tem dinheiro e milhões então esse tipo de evento que nós estamos fazendo aqui no Cabo Verde Esportiva que nós estamos trazendo campeões para ali e vários parceiros e hoje o potencial de jovens mas tem talento basta no puxar na nossa juventude basta no invista e no convence e trazer pessoas que darão esse tempo de graça para a nossa juventude nós estamos sem meios nós estamos conseguindo algo então se está confiado na nossa também se não pode ter mais apoio não pode conseguir financiamento para o aquele que não este para fazer aquele projeto e depois o Rio de Gobert não está trabalhando pouco a pouco para poder entrar também na parte de basquetebol não tem personalidade na outra parte no atletismo no futebol etc então não está bem pouco a pouco Portanto visitando o terreno significa que o projeto vai ser executado Exatamente já está Centro de Juventude de Santa Cruz é inaugurado com o nome Casa de Juventude por silêncio Rua de Gobert esse espaço tem um parque diferente para jovens que praticam basquetebol e numa altura que se assinalou o dia de criança casal inglês manteve tradição de oferecer anualmente lote de instrumentos musical a escola de música e arte instituta na Ilha de Sal tem ensino musical de crianças de Kelilha 10 vezes ele entrega a direção de escola violão acústico e um violino casal Tyler parceiro e amigo de escola de música e arte instituta tita cumpri tradição de oferecer um vez por on instrumentos musicais para reforço de ensino de música para crianças 10 vezes 10 vezes 10 vezes trazer de Reino Unido 5 instrumentos musical 4 viola acústica e 1 violino as ofertas em país dá a aumentar a capacidade de escola para responder a maior número de crianças e segundo vereadora da cultura e educação de câmara municipal de sal Maria João Breto Todos os anos vamos saber que é anos de uma história da frente da cultura já era hábito o casal Tyler presenteia escola tututa que instrumentos musicais e hoje já se presenteia acho que 5 instrumentos musicais que de grande valia para a escola porque é uma oportunidade que não tem de aumentar o número de alunos e também das um instrumento capaz poder praticar porque não saber que a escola tututa tem uma particularidade que alunos que até têm contato com instrumentos só durante as aulas mas também ofertou-lhes um instrumento que isto é tocar que isto é estudar que é para na casa também estreina e melhora essas performances a cada dia para Paul Tyler um amigo e benfeitor de escola é importante manter tradição de música cabo-verdiana através de ensino musical de que as mais jovens música cabo-verdiana é única nessa essência e rítmio não tem nenhum outro parte do mundo gente a poder ouvir que é o mesmo tipo de música que é feito na arquipélago de cabo-verde é importante educar crianças para a próxima geração e portanto minha mãe e a esposa felizmente não têm condições de poder fornecer de alguma maneira instrumentos que também permitem a próxima geração de crianças de hoje e que ajuda de escola e os dá a manter tradição musical de cabo-verde para tocar e segurar a tradição musical entrega de instrumento musical teve lugar durante um daqueles habitual concertos com o Mentode que te aconteceu todo mês na escola Tututa e ele contá que presença de músico e instrumentista de cordas Nelson que foi acompanhado de Palela e Luizinho no violão Dia 6 de junho está com esse Festival Internacional de Poesia de Roterdão e essa tabana 54 anos de existência e esse ano para a primeira vez já tem participação de um poeta cabo-verdeano e Luiz Lima é uma poeta e compositor que conversou com o TCV na Mindelo sobre obras que ele sabe alemães viagem Luiz Lima é um de que as 23 poeta convidado para Poetry International um festival de poesia que está acontecendo em 1910 na cidade de Roterdão durante 4 dias a poesia está desdobrando a palestra leitura entrevista conversa apresentação e análise de obra de poetas esse primeiro participação de um poeta cabo-verdeano nesse evento que já recebeu novos Sima Pablo Neruda de Chile e Margaret Atwood de Canadá Eu recebi o direito normal é um desafio grande para mim não só para mim mas também para Cabo Verde me dou vontade de saber qual é a responsabilidade que me dá levar e me dito também para representar a terra Cabo Verde e me dou esperar que tudo goza de correr direito mas para mim todas as coisas é normal é normal porque eu me sentia vontade dentro daquilo que eu te fazia portanto me sabia que eu te bastava entre grandes poetas mas também me te preparava para representar Cabo Verde nesse aspecto Nessa edição de número 54 Poetry International te celebra imaginação sem limite de poesia e módico de escrever o poema sobre quase tudo Luís Lima te declama obras de seu livro D'Ordem a Dor lançado na 2019 Este é que escolhi mas eu me sabia que eu escolhi por exemplo Lágrimas Sentidas eu escolhi Paulo eu escolhi também as mulheres eu escolhi como dizia o que eu vou fazer um nome de todos nós e outros e outros mais E você aprovar as escolhas? Como? Você aprovar as escolhas? Sim, sim aprovar porque eu tenho aquele livro que foi editado que é do Ordenhador que também é nome daquele morno do Ordenhador e esse livro é baseado na filosofia e sociologia da morna e da toda a literatura musical de Cabo Verde para além do que escolhi também vou fazer um poema também que não só me está reclamando como também ele estava adaptando não só para morno como para o fato e hoje dia de pensar de meditar no que é que eu estava musical vou estar para morno ele está musicando para morno e o que me parece que o Toiveira vai acompanhar-me no teclado porque eu pedi um teclado agora depois de chegar é que eu vou ver se preciso mais de um violão ou de tumba depois de eu chegar de conhecer a sala de falar de ouvir o eco da sala aí sim aí acabo de compor os estudantes o que eu queria despeito que é tudo o que eu te fazia na minha cabeça, eu te decorava. Portanto, todo poema com ti, eu te decorava. Eu te pon na cabeça, quando eu te chegava uma pessoa, quando eu te chegava uma pessoa, um amigo, eu te escrevia. Na Portugal, eu tinha irmã e outros amigos também que estavam a escrever. O Festival Internacional de Poesia de Roterdão, que aconteceu de 16 até 9 de junho.